Música Tá muito bem Que povo bonito, gente Vai estourar toda a pipoquinha Tá lindo É o jalão da escola Que lindo Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Anima Esquerda se esferir Não pode parar, não Pode, pode Muito bem E agora Pula a fila de novo, gente Viva o São Antônio Viva o São João São Pedro Viva o São Grilheiro Até o ano que vem Muito lindo Parabéns Gente, uma salva de palco Para essas crianças, gente ContID Gente, uma salva de palco Quintal Em